E aí, pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Playstation, hein? Chegou meu jogo, hein? Cyberpunk 2022. Quê? Bora lá? Porra, pelo amor de... eu não consigo... Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. 2077! Tá bom, então tá bom. 2077. Chegou o jogo, hein? Eu só errou o ano. Saiu pra mim por R$9,90, né? O valor do jogo tava R$50,00... R$59,90. Ok? Mas o frete... Com o vale-compra da Missins, ele saiu pra mim por R$9,90, mas o frete saiu R$19,90. Completamente gratuito o jogo, beleza? Vamos abrir aqui ele, né? Não. Beleza? Ele veio pela... Pelas casas do Bahia, né? Vamos lá, vamos abrir aqui. Ok. Vamos abrir o bicho. Ok. Vamos ver se vem... Aqueles banner, né? Já não me lembro dos vídeos antigos que eu tirava... Abrir e vieram vários banner. Vamos ver se eles estão mandando aí dos banner, né? Faz tempo que eu não pego o jogo. Vamos abrir aqui o bicho. Eu cortei, mas não veio muito certo. Vamos lá. Opa. Opa. Olha aí. Ó. Tapadura, hein? Vindo a tapadura. Bacana, hein? Cyberpunk 2077. 2022. Esse é o tal do Mula. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o bicho. Ó, acho que veio alguma coisa junto, hein? Vamos abrir aqui. Opa. Vamos lá. Uma capquinha dura, hein? Bacana, hein? Ó, show de bola. Vem o livrinho. Olha o livrinho. Beleza, pessoal. Vamos continuar aqui, né? Vem algumas mudanças aqui no vídeo, mas tá bom. Vamos lá. É a primeira vez desse jeito. Vamos ver se vocês vão gostar, mas vamos lá. Vamos lá ver aí os cards, né? Vamos abrir aqui. Se falha as técnicas, sempre acontece, né? Beleza? Ó, o que que veio. Onde já foi? É o Coyote. Cojo. É o Coyote Cojo. Atrás, como que é? Bacana. Vamos ver o outro. Ó a cidade, hein? Bacana também. Só de ouvir, hein? Parece GTA, né? Cidade de GTA. Parece, mas é do... Cyberpunk. O que que veio mais? Veio um livrinho. Ah, não. Bacana. Vamos ver aqui. Mas aqui, calma aí. Opa, vamos ver aqui. Isso aqui é da cidade? Isso é isso? Ah, tem umas fotos aqui da tela, né? Do jogo. Reconstrução, unificação, anos recentes. Tá falando mais da cidade aqui nos dizeres, né? Parece que é isso. Bacana, hein? Vamos ver o outro aqui. O último. Felicidade. Ó, é o mapa. É o mapa da cidade. Uuuuuh. É isso aí, ó. Deixa eu abrir aqui ele todo, né? Opa. Bacana. Igual a GTA, hein? Você lembra que eu via com os mapas da cidade? Olha aí. Night City. Bacana, hein? Vamos soltar aqui. E, enfim, o jogo, né? Cyberpunk 2022. A cara dela. É isso mesmo. Eu vou abrir aqui. Cyberpunk 2022. Vai estar aparecendo, hein? Opa. Aí, ó. Zero panela. Aí sim, rapaziada. Jogo grátis. Ó, ainda vem com os panfletos aqui dentro. Vamos ver aqui. Isso aqui tá black. Boas vindo da Night City. É. Estamos em 2077. Bacana. Vem os adesivos, né? Adesivo feito da pedra. Nós estamos vendo aqui com os dentes do orto. Night City. Saber para 2077. Conteúdo original. Assistência técnica. Boa, é isso aí. Muito bacana, hein? Aqui tá o disquinho. Ó. Sabe por quanto? É dois? Um shit. É duas milhas, mano. Eu nem sabia. Bacana, hein? É isso aí, pessoal. Mais um jogo grátis. Graças a Missinzen. É um site de pesquisa. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, através do meu convite, a se inscreverem no site e responder pesquisa. Até juntar o valor e você conseguir um vale-compra e comprar o que você quiser. Beleza? É. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe-se lá no canal. É nóis, Alain. Fui. PlayStation. Próximo. Próximo.